Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e hoje quinta-feira é dia de React aqui no nosso canal e eu vou reagir a uma das coleções que vocês me enviam com todo carinho, né gente? Então se você também quer enviar o vídeo da sua coleção, o que está esperando? Pode gravar rapidinho aí, uns 15, 20 minutos, com uma coleção grande, aí não tem jeito, né? Que eu sei que demora um pouquinho, mas não precisa resenhar todos eles, tá? Só fala qual que você gosta mais, qual que você gosta menos, qual que você indica, qual que você não indica porque é sempre bom a gente estar também aprendendo com vocês, né? Vendo aí os gostos olfativos que tem nas coleções do nosso mundo, né? Porque aqui não vem só brasileiros, vem também pessoal de outros países também aqui, outros estados inclusive já me fala qual que é o estado que você está assistindo esse vídeo, tá? Hoje eu vou reagir a coleção da Marina, que ela não me falou qual que é o estado, tá? Eu não sei se ela vai falar, né? No vídeo que eu ainda não assisti Então Marina, muito obrigada pelo seu vídeo, tá? Vamos conferir agora a sua coleção e me mande o seu vídeo também no site Transfer Now se você puder aí, porque esse quadro, né? Só existe porque vocês mandam o vídeo de coleção, tá? Então, vamos lá que eu vou colocar meu fone Oi Flávia, tudo bem? Eu sou apaixonada pelo seu canal, principalmente nos vídeos de reagir a coleção e eu queria te mostrar um pouquinho da minha coleção Eu sempre usei só perfumes importados e aí depois de um tempo eu conheci o Ferry da Anansiela Ferry é top E foi quando eu comecei a minha coleção porque eu conheci os contrativos e eu percebi que dava pra você ter vários perfumes e comprar de um importado E foi quando eu comecei a minha coleção Antes eu era só consumidora, não colecionava E sempre tinha ali 5, 6 perfumes E eles acabavam rápido E não me embalava Eu ia lá, comprava outro Hoje eu já gosto de ter várias opções de perfume Mas eu não pretendo comprar mais Eu acho que já deu, sabe? Eu acho que dependendo Se você não tiver controle pode se tornar uma propulsão Então hoje eu acho que eu tô bem satisfeita com esse tanto de perfume Acho que tem mais até do que eu preciso E é isso, eu vou te mostrar um pouquinho deles E espero que você goste Tá bom, vamos lá Esse aqui eu acho que era uma ótima primeira compra de um portado Porque ele é bem barato, eu já vi Ele é de R$30,00 por R$80,00 Na época com os médicos E assim, ele não é nada incrível demais Mas é bem gostoso Então o Amor Amor da Cacharel é uma ótima primeira opção Esse aqui é um perfume muito limpo, muito elegante Ele me lembra muito a minha mãe Por isso que eu gosto muito dele A minha mãe usa muito, ele é o perfume favorito dela Esse e o Eternity Que eu sinto a mesma vibe, assim, de mulherão Uma mulher mais velha, assim Esse frizz, na verdade, eu sinto essa mesma vibe Eu adoro São perfumes limpos, assim, florais, bonitos, assim O Amor da Chanel, eu não gosto dele Ele tá aqui, só um restinho Ele não combina comigo Acho que todas as vezes que eu usei ele eu me senti, assim Que não parecia pra eu que tava usando perfume Mas é muito bom O Good Girl Eu acho ele nada demais Eu sei que ele é um hype absurdo Palmas para o Good Girl aí, tá vendo? Está em todas as coleções Se não tá em todas, tem algum inspirado Que é na vibe Good Girl, né? Então vamos lá Vem em tantos lugares que eu não gosto dele Não sei Não tem esse negócio de Ah, o perfume é só meu Eu sempre falo o perfume que eu uso Mas é porque ele eu já acho meio qualquer coisa, sabe? Só pôr uma pausa Vocês já repararam que Mesmo a pessoa não gostando do Good Girl Ela tem na coleção? Tô passada, chocada E quem aí também não curte o Good Girl Mas tem na coleção? Pode comentar aqui embaixo Que eu acho que vai ter bastante gente aí Que tem ele, mesmo não gostando Mas tem ele na coleção Vamos continuar O Armani Gold Cashmere Eu amo Nem sei se ele ainda vende no Brasil Porque é funk, né? Tá descontinuado esse E o meu tá só um rechinho Eu queria muito que tivesse no comprimento dele Mas eu acho que não tem E nem sei se vende no Brasil ainda, né? Então eu tenho que ir pra viajar E comprar outro A mesma coisa do APA Do Olympia APA Ele é o único Olympia que eu gosto E... Tipo assim Mas eu amo também E eu comprei lá fora No Brasil Nunca achei pra comprar ele Tem contra o tipo dele Dá pra marciar Mas sempre Fora de estoque, sabe? Eu queria muito que eu voltasse o estoque Acho que ele Seria um dos poucos Que eu compraria mais um perfume a mais Esse aqui é o Itunes Eu amo Eu me sinto tão bonita Eu me sinto muito linda Olha que toque É bem perfume pra usar Bem noturno Assim, eu amo Esse aqui Eu sou apaixonada pelo Light Blue Eu fui na loja Comprar o Light Blue E a moça falou Você não quer testar esse aqui? Não É uma linha mais barata Da Moschino Tipo em chique É E eu fui olhar E é igualzinho Tá? Vou referir em cada braço E aí eu preferi comprar esse Que era mais barato É... Eu fui olhar na fria grande É até o mesmo perfumista Dos dois Então tipo assim Você gosta do Light Blue? É Eu te dico pra comprar esse, tá? Sim, o Love é bem parecido Esse aqui eu peguei Uma troquinha No Blind, sabe? Arrependimento total Porque pra mim Ele tem cheiro de Cigarro com maçã verde Nossa É Tá querendo curto E aí eu uso ele pra malhar Porque ele é fresco, né? Eu uso pra malhar Que aí eu sinto pelo menos Um cheirinho ali Enquanto eu malho E... Depois tomo banho E acabou O La Vez Velha É o meu perfume favorito Da vida Da vida mesmo Tipo É o meu perfume E... Amo Acho que ele é um esforço Que eu compraria importado Porque Hoje o importado Não faz mais sentido pra mim Depois que eu comprei Com outro tipo, né? Não me vejo comprando mais importado Mas ele acho que é um dos poucos Que eu gosto de ter Acho que eu tenho mais um uso aqui Só Tá bem físico Vou pra dar com ele E vou comprar Acho que é outro frasco É Só pra uma pausa Aproveita Agora eles estão fazendo O La Vez Velha Com frasco recarregável, viu? Aí é o bom Que você não precisa jogar O frasco fora, né? Poluir o meio ambiente Ou sei lá, né? Porque agora Ainda bem, né? Que os La Vez Também estão vindo Todos recarregáveis Inclusive Até o de 30ml Tá vindo, viu? Isso é muito top Vou continuar Esse aqui Eu gosto muito dele Mas pra mim Ele é totalmente esquecível Ah, lá foi Lembra que eu tenho ele Na minha coleção É o Euforia da Calumiglain É uma delícia Mas É isso Não tem problema Porque ele existe Esse aqui eu amo Mas fixação e projeção Ele é bem morangudo Ele é bem morangudo Mas ele não é um Burberry Whore Assim, ele é mais docinho Ele é mais Menininha Porque o Burberry Whore É ele Mais adubro Body Splash Eu tenho só esses quatro Eu usava sempre só esse E aí eu me permiti comprar Esses da Virginia Assim, porque eles são Bem baratos E como eu sou os Body Splash Pra ficar em casa Eu gosto Acho bem Digno, assim Bem bom Então O Body Splash Pra mim é meio Qualquer coisa Assim, os cheiros São bem Fez aos perfumes Que eles São Usa a Virginia mesmo Esse aqui Não parece Mas os outros Eu gosto bastante É E me permiti Comprar esses dois A Virginia também Eu gosto muito Esse aqui é bem fresquinho Pra ir pra academia É ótimo Esse aqui parece muito O Jumple Muito mesmo, gente E a fixação Maravilhosa Eu sou sempre muito elogiada Com ele Esse aqui é meu Preferido pra academia Eu gosto muito dele O Brasil É da L'Occitane É o Brasil E muito cheiroso Eu me sinto Tão cheirosa usando ele Ele exala Assim Um dos meus Que mais projetam Muito gostoso Assim Tem cheiro De mato Não sei Falar de nota Mas não Um mato Igual o Delina Por exemplo Que me incomoda Ele é elegante Ele é bonito Eu amo ele Eu acho que eu devo ter Um uso só dele Que ainda E é isso Tá acabando E esse perfume Foi o que me fez Quebrar o preconceito Com o mercado nacional Como eu só usava importado Eu nem dava chance Pro mercado nacional Esse aqui mudou minha vida Tipo assim Não existe Acho que só o Love's Belly Dos importados Que eu gosto mais Que esse aqui Na minha coleção inteira Esse é um Assim O amor da minha vida Ele exala mais Que todos os perfumes Que eu tenho aqui Ele fixa Dias E é muito parecido Com o Scandal By Night É maravilhoso Esse aqui foi Meu outro Manda Natura Ele não é doce Eu gosto de perfume doce Mas ele não é doce Ele é elegante Ele é chique Mas ele também É casual Não sei dizer Ele é muito versátil Eu acho Pelo menos Esse aqui Tem gente até que fala Que parece com esse Mas esse aqui Parece muito Cheiro de uva Eu gosto Só que uma uva Bem noturna É o Elia Secreto Eu Quando algum Meu acabar Eu vou Agora só Com o perfume Quando algum aqui Acaba Acho que quando Algum acabar aqui Eu vou comprar Mais coleções Do Mais perfumes do Elia Esse aqui também Foi outro Que me fez dar uma Quebradinha Do preconceito Que eu tinha Perfume nacional Muito cheiroso Doce Parece um adolescente Mas Mais assim Grandinha Não sei Que ele é doce Mas ele tem Personalidade Assim Esse aqui Parece muito Muito da Vatim Qual o nome dele? Aurora Parece muito O meu perfume favorito Da adolescência Que é o Hit Hit Da Nina Hit Um que tem o laço roxo E eu nem uso ele Eu tenho não Eu gosto só de cheirar ele E ficar ali Namorando ele Ah Lembrando também Eu tenho perfume De quase todos Aqui Os únicos Que eu não tenho É quando eu fiz Troquinha E a pessoa não tinha Mas eu tenho Caixinha de quase todos E guardo eles Num lugar Escolto No meu armário Esse aqui eu comprei Porque esse aqui Tava fora de estoque Da Natura Muito parecido É Fleur Declipse Da Boticário Ele não tem a mesma Fixação e projeção Mas também fixa e projeta muito Porque esse aqui É um absurdo Muito bom E muito parecido Esse aqui Eu ganhei um hidratante Na troca E perguntei pro moço Nossa Meio hidratante De que hidratante é esse Ela falou que era o Lidy Absolu Da Boticário Aí eu comprei o hidratante E o perfume Gente Delícia Cheira de princesa Mas assim Não sempre que ele fixa E exale muito Mas é ok Só que eu acho ele bem caro Assim Esse é uma linha Mais cara E não tem a fixação E projeção Desses aqui Pois é Esse aqui eu ganhei É o Lys Intenso E ele é bem gostosinho Eu uso ele pra ficar em casa Ou pra sair Em casa Da minha família Ele é bem gostosinho Ele tem cheiro De frutas vermelhas E aqui começam Os meus contratipos Vou começar pela Nuancielo Que é uma das casas Favoritas Contrativas Que eu tenho Pra mim Não existe a chance De você comprar um perfume Da Nuancielo E ele não fixar E projetar Até a outra semana É até perigoso Passar na roupa Você nunca mais Eu consegui usar essa roupa Bem isso Só com uma pausa Gente ó Quem ama Nuancielo Pode comentar aqui E também acessa O site da Nuancielo Se você ainda não conhece Os perfumes Porque olha De matéria-prima Essência Qualidade Fixação Que chega chegando também Todo mundo sente seu cheiro É na Nuancielo Aproveita Usa o cupom Flávia Amor Que vocês ganham desconto Lá no site Os perfumes lá São bem tops E custam bem em conta Também Menos de R$200 Pelo que eles oferecem Senta e pouquinho Sabe Usando meu cupom Usa Ganha mais desconto Então vamos lá Conferir a coleção De Nuancielo Dela Adoro Esse aqui é o Femside Ele é contra Tipo do Balaya É muito elegante É muito chique É limpo É perfeito Muito top Sei lá Indo pra um evento Meio importante com ele Ele encontrei Durante a ação De outra pessoa E sério Não me arrependa Esse aqui é o C Eu só tô filmada Antes de ver várias resenhas Para ver qual era o melhor C De contra o tipo E sempre falando Não decepciona Ele é muito parecido Desde a saída Adoro O de Jasmine É contra o tipo do Alien O Alien Foi um dos perfumes Que eu mais usei na minha vida E aí eu comprei Ele foi um dos primeiros Contratipos que eu comprei também Ele não é tão 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 Parecido Mas ele fixa E projeta mais Do que o próprio Alien Quem já teve o Alien Sabe que o Alien É um absurdo Mas assim Parece muito Ninguém vai falar Que você não tá usando o Alien Antes de ser Que o nariz mais treinado Do mundo O Cherno é a Gabrielle De Chanel Eu não conheço a Gabrielle Mas Eu gosto dele Eu não amo Eu também Ah isso que eu ia falar Eu também Eu fui elogiada Muito elogiada Até com o Cherno Quando ele tinha o frasco Branquinho Lembra? Que ele era bem compridinho Assim Depois a Nuancello Padronizou né Os frascos Antes era Nuance E nossa Eu sempre recebi Eu sempre recebi elogios Com o Cherno É muito top Ele é inspirado No Gabrielle Vamos continuar Eu já usei O importado Há bastante tempo E esse aqui É perfeito E ele ainda consegue Fixar e projetar Mais que o importado O Serno Eu não amo também Mas Ele é muito Chique Eu acho que ele é Para uma mulher De mais de 30 anos Por exemplo É Mas Eu acho até que Eu vou dar ele Para minha mãe Assim Eu não gosto nem dele Mas é muito gostoso É Ah é contrativo Do Bezer Volet Da Cartier É Bezer Volet Ele é adulto Eu amo Ele é contrativo Do De One Gente parece muito Intense Fit né Perfeito Muita gente pergunta Agora O Rana Camela Eu tinha um pouco De preconceito Com essa marca Eu vi Muita gente falando Que eles não fixavam Nem projetavam Porque tinha que deixar Muito tempo no armário Assim macerando Mas Eu não tive esse problema Com eles Sabe Em mim A fixação e projeção É sempre muito boa É Eu vou ter que olhar Aqui embaixo Porque eles não Não tem a Nomezinha inscrito Esse aqui é o Claro tipo Do Bombshell Eu acho ele bem fresquinho Bem gostoso Assim Para o tom de dia Eu acho ele bem Gostoso Esse aqui é o Mijia Cherie Amo Nossa Ai eu me sinto Perfeita com esse perfume Aqui Ele é muito gostoso Parece bastante E Eu tenho outro Com o jeito do Mijia Cherie Eu acho que esse aqui Tipo fixa e projeta mais O outro eu acho que Parece um pouco mais Mas esse aqui É fixação e projeção Assim perfeito Acho que Se eu pudesse escolher Eu escolheria esse ainda Esse aqui É o Lacreme Ele é contra o tipo Do Yara Da Latafa Um perfume árabe Eu não conheço o Yara Mas eu gosto muito desse É docinho Ai Eu amo É bem menininha Assim Eu acho Pelo menos Esse aqui É o Got É contra o tipo Do God Eu comprei ele No blind Assim Dei blind Nele E Amei Para mim foi uma grata Surpresa Eu já usei até Bastante Porque ele é Relativamente novo E Depois fui na loja Comparar ele Com o God Nesse É Não fui lá na Cefra Testei E Muito parecido E ele fixa Assim Oito horas Para cima Esse aqui Está sem o adesivo Que eu tirei Porque ele manchou Um pouquinho É o My Burger Blush Ai Eu não conhecia Esse perfume importado Gente Amei Esse aqui Se tornou Um dos meus Perfumes da vida Sério Eu sou apaixonada Nele Amo ele Porque eu gosto De perfume mais Delicadinho Eu sinto que ele É um pouquinho Delicadinho Assim É Esse aqui É o Lumière Ai Esse aqui Vou ter que ler O nome árabe Dele para vocês É Nor Al Sabade Al Tania Ele é bem compartilhável Com cheiro de limpeza Sabe Ele tem cheiro De lavanderia Ele é o Super Academia Eu não consigo me ver Usando ele Em nenhum outro ambiente Assim Por exemplo Light Blue É um perfume fresco Mas eu consigo usar Em outro lugar Ele eu não me vejo Pra mim Ele é um perfume De academia Mas é bom E é bem compartilhável Assim Ele não é um perfume feminino Esse aqui É o Alien Godas Ele é quanto Tipo do Alien Godas Os Flankers Do Alien Não parecem o Alien Se você conhece o Alien Os Flankers Eu não acho Zero parecido Esse aqui É bem fresquinho Eu sinto ele Meio frutado Assim Aí tem coco Gosto Gosto muito Mas não amo Tipo assim O Alien Que é o meu amor Esse aqui É um perfume Normal Assim Mas muito gostoso Esse aqui É o Prada Paradox Eu É o contratipo Do Prada Paradox Eu amo O Prada Paradox Eu não conhecia Eu fui conhecer Na loja Ele É um dos Quando os meus importados Acabaram Acho que eu vou comprar O Prada Paradox É Esse contratipo Também parece muito Com o importado Que eu senti na loja E achei muito parecido Foi a minha primeira vista Esse aqui Quando chegou Eu comprei no escuro A maioria dos meus contratipos Eu comprei no escuro Assim Sem saber o cheiro A não ser os que eu já tinha Usado Ou importado antes O Prada Paradox Da Ohana É perfeito Assim Quem quer um contratipo dele Assim Pra economizar Seu Prada Paradox Vale a pena Esse Prince Ele é contratipo Do Devulsion Da Le Botanic O problema Não é a Le Botanic Inclusive eu vejo Muita gente Que não é muito bem Dessa marca O problema É que eu Detesto Perfume gourmand Eu não consigo Eu não consigo Coisa com cheiro de comida Perfume com cheiro de comida Pra mim Não dá E esse aqui Tem cheiro de torta de limão O Devulsion Tem cheiro de torta de limão E esse aqui Muito parecido com o Devulsion Também tem um cheiro de torta de limão Então Pra mim Assim Não dá Não dá mesmo Se eu achar alguém Que goste dele Eu vou dar É Eu tinha uma aqui Da Ohana Camela Que é o Biancolate Que é contratipo De um Bem famoso De início Comprei ele Gente Uma semana Eu fui lá E Desapeguei E não consegui Tem perfume Que não dá Eu não gosto De um cheiro de comida Deixa eu pôr uma pausa Inclusive Me conta aí Você que tá me assistindo Qual perfume Que não dá pra você usar Mas nem pra você ir pra academia Nem pra nenhum lugar Porque É daquele que te incomoda De um jeito Que Você tem que dar pra alguém Que nem desapegar Dá Pode comentar aqui embaixo Se você tem algum perfume Assim Vamos lá Vamos continuar Gourmand Esse aqui É Contratipo Do Oriana Da Parfum de Marley Gente Eu sou muito Elogiada com ele Ele é até Um pouco mais doce Do que eu gosto Mas eu sou tão Elogiada com ele Que eu falei Ah vou manter a coleção Eu só consigo Lá em dias Muito frios Aí Saindo aqui Indo pra Tera Que é outra marca De contratipo Que eu gosto muito Esse aqui É uma colônia Os outros são perfumes Esse é a colônia Essa é uma colônia Inspirada no Onde eu vi Pro rosê E gente As colônias da Tera Sim são bem boas Sabe O custo-benefício É muito bom Eu já tive também O contratipo Em colônia Do Light Blue E daquele Samia Que é o perfume Da Xuxa E duravam muito Em mim Não é fixação Fraquinha Beixinha de colônia Não É muito boa Inclusive O Light Blue Da Tera Eu acho melhor Do que Esse aqui Que falam Que é muito famoso Da Da In The Box Esse belo É contratipo Do Miracle Eu não acho ele Tão parecido Com o Miracle Da Lancome Mas é muito gostoso Assim Não é porque Não é tão igual Não seja muito gostoso É muito gostoso Esse F É do Copa Mademoiselle Eu não gosto Do Copa Mademoiselle E também não gosto do F Porque ele é tão parecido Com o Copa Mademoiselle Mas eu gosto dele Que na minha coleção Assim Às vezes me dá doido Eu uso ele O Viana É contratipo Do Scandal Eu amo Scandal Eu só Acho muito difícil De usar Tem que estar Também muito frio Para conseguir usar Acho que é a mesma Situação desse aqui O Petit É contratipo Do Goodwill Leger Eu gosto muito mais Dessa versão Do que Da versão Original É Do Da versão Do Goodwill Normal Esse aqui É contratipo Do Acqua De Joy É o Brizia Eu não achei ele Tão parecido Com o Acqua De Joy Mas é muito gostoso O Acqua De Joy Eu acho perfeito Assim O original O importado É perfeição Esse aqui ainda Ficou tão parecido Achei ele um pouquinho Mais verde Mas Ele é muito gostoso Esse aqui Para mim É o maior Presente Da Terra Assim Que eu conheci Porque ele é contratipo Do Tiffany Tiffany Coo Gente É um fresco Elegante Lindo Nossa Esse aqui Eu indico muito Para quem Não gosta de perfume Assim Doce É perfeito A Parfum É outra marca Que eu gosto muito Contratipo Então tipo assim Esses quatro Eu não tenho muitos deles Mas esses quatro Aqui são os perfumes Só foi uma pausa A Parfum também Gente Tem muita matéria-prima De qualidade É Assim É topíssimo Eu sempre indico Para vocês Os melhores inspirados Tá Porque os que eu não curto muito Eu nem indico Então a Parfum Também eu tenho o cupom Lá no site deles É Flávia Amor É só vocês acessarem O site da Parfum E quem quiser comprar Com desconto Então vamos continuar Como sempre esse aqui Que é o que eu mais gosto Eu me arrependi muito De ter comprado R$50,00 Ele deveria ter comprado R$50,00 Muito top Eu tenho um novo braço Eu não tinha um tipo de fazer extra Eu não tinha um tipo de fazer Ah, vou dar um chance Para esse aqui Gente Acho que esse perfume Que agrada todo mundo Existe uma pessoa Que não vai gostar Disso aqui Ele é perfeito Ele é chique Só que não é chique Igual, por exemplo Com o Côco Quando é a Noselle Ele é um chique mais jovial Assim, não sei Perfeito Eu amo ele Esse aqui É um perfume Que eu acho que Eu não gosto de perfume Sabe? Aquelas pessoas que tem O nariz irritado Com perfume Que gosta de coisa mais Tranquilinha Com cheiro de conforto Ele tem cheiro de conforto Com cheiro É o musky Da Parfum Morro de medo De ele cheirar Esse perfume Esse aqui Eu adoro também Gente, esse perfume É que ele dura o dia Até aqui Ele é muito cheiroso Adoro Eu acho que Quem gosta de perfume floral Não é o meu estilo De perfume É bem rosa mesmo É bem florais Assim Mas Dele eu gosto Então eu acho que Quem gosta de perfume floral Precisa conhecer ele Ele é com o de Rose's Grid Rose's Grid Da Manceira Ele é muito bom E esse aqui É o contrato De perfume que eu amo Esse Fiore Esse Fiore foi Continuado também Eu amo o Si E os flanques do Si E esse Fiore aqui Era um que eu amava E eu achei o contrato Dele Gente, muito parecido, tá? Muito mesmo Pode ir Sem medo Ai, In The Box agora In The Box É uma casa que eu gosto muito Esse aqui eu já falei Que é o Tchonchoo É o Pink Mas é do Tchonchoo Vip Rose E ama os perfumes Da minha vida O Glish Light Eu acabei falando também Eu não acho ele tão parecido Ele não me traz a sensação De conforto Que o da Tera Me trazia pelo menos E o Light Blue me traz Ele é um pouco mais Azido Assim É O Idoli eu amo E esse aqui eu acho Bem parecido Assim, não é 100% Ou 90% Eu diria que ele é uns 85%, não sei Mas é muito gostoso Assim Pra um dia Você vai pra um churrasco Achei ele super legal Assim O Luxe de V É Contra o tipo do La Vie As Belle A saída dele Não é muito parecida Eu acho Que Difere um pouco Você consegue bem saber Qual é o contra o tipo Que é o original Mas depois de 20 minutos 15 minutos Na sua pele Nem O maior fã do La Vie As Belle Vai saber diferenciar Sério Muito parecido E esses dois São os perfumes autorais Da In The Box Que Ganham até prêmios Assim Esse aqui falaram Que parece muito O O Hit Hit Que é o mesmo Respirado desse aqui Gente, não parece Eu comprei Porque eu vi lá no Fragrante Que é que colocaram Eles como parecidos Eu não consigo gostar Desse perfume Eu não duvido Que ele seja muito bom Assim Pra mim não rolou Sabe Ele tem prêmio Então Deve ter quem goste Pra mim Ele não dá Eu acho que até Vou dar pra alguém Ver se alguém Gosta dele Que é Já é o contrário Desse aqui Esse aqui Eu adorei Cheiroso Versátil Esse aqui Não é inspirado Não é contratipo de nenhum Ele é altrual Mas ele me lembra Esse aqui Da Calvin Klein Ah, a Primacial E por último A última marca de contratipo Eu tenho Só botar Gente, a Primacial Também tá fazendo Uma super promoção Desses perfumes aí Miniaturas Que se chama Festival de Miniaturas Inclusive Eu selecionei Cinco fragrâncias Numa caixinha Bem linda Pra vocês lá Pra quem curte Perfumes de vários estilos É um pra cada ocasião Tá E tem o cupom De desconto Lá Que é Flávia Amor Que vocês ganham desconto Vão ganhar um perfume De graça Comprando cinco Então no kit com cinco Você ganha um Aí Você só paga quatro Mas só que Essa promoção Vai só até dia Quinze de setembro Viu gente Então já aproveita Porque esses frascos Aí também duram muito Dá pra você testar Vários perfumes Do site da Primacial Viu Vamos ver É a Primacial A Primacial É a marca Que eu sinto Que menos fixa E projeta Mas Não que seja ruim Só fixa Menos e projeta Que as outras Mas eu acho Que a singularidade Deles É absurda Esse aqui Eu já tive É o Joy Da Dior Gente parece demais Sério É idêntico Esse Femme Chirri É o Mijor Chirri Que eu até falei Que eu também tenho Da Rana Camela Esse aqui parece mais Só que aquele lá Fixa e projeta mais Esse aqui é um perfume Inspirado naquele Da Dior Malone English Peter Trezor Gente eu achei esse perfume Tão nada demais Sabe Eu não sei Por que ele tem Esse hype todo Esse aqui Grayson Ele é contra o tipo Do Miracle Da Lancome E ele parece muito mais Do que o da Terra que eu tenho Gente é igual 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 Esse aqui já é um Que eu não acho Que é tão parecido É o Good Girl Blush Mas Ele ainda é muito gostoso Esse da Primacial É bem cheiroso Então tipo assim Similaridade Pode ser uns 80% Mas Não deixa de ser um perfume Muito gostoso Agradável Esse Belleville Eu acho muito gostoso Ele é um pouquinho diferente Do La Vieja Esse Flanquer do La Vieja É o La Vieja Então talvez até me dê mais vontade De conhecer assim Porque eu achei muito gostoso Eu sempre tive Assim O La Vieja É um perfume de todo mundo Não que o La Vieja É o meu favorito Não seja Mas acho que Todo mundo já teve Esse aqui Não sei E por último E por último O último perfume É o La Vieja Que é contratipo Do Alien Que é um dos meus perfumes Sobretes Ele parece muito mais Do que o Dano No Cielo Que eu falei Aí Esse Tanto esse Quanto esse E o Fenty Ries Que eu tenho parecido De outras marcas Como da Primacial Que mais parece Geralmente passa os outros Que fixam e projetam Mais por baixo E esses aqui Esses aqui em cima Que aí Eles não ficam Assim esquecidinhos Mas é isso gente Espero que tenham gostado Essa minha coleção de perfumes Eu não sei se eu já falei No vídeo Esqueci Mas eu tenho A caixinha deles Eu guardei eles bem direitinho E eu acho que hoje O mercado Contra o tipo Tá valendo muito a pena Então Eu sei que muita gente Ainda tem Um preconceitinho Eu tinha Eu só usava Importado Mas eu acho que Você pode Dar Uma chance Sabe Você não vai se arrepender Eu indico Primeira marca Sempre A Nacielo Pra ser a primeira marca Pra você conhecer A Tera também É uma ótima primeira marca Pra conhecer Então Comprem um Compra um de nicho Assim Que é mais Difícil Mais caro Eu tenho certeza Que vocês vão Gostar muito Ótima dica aí Tá vendo pessoal Ela também tinha preconceito Com contratipos A Marina E com nacionais Aí vocês viram Que hoje em dia Ela ama Tem um monte De inspirados Tem nacionais Também Que também São inspirados Mas a gente sabe Que aqui no Brasil Não pode falar Então por isso Que as marcas nacionais Sabe Abomina isso Porque se não Já viu Manda fechar E é isso Gente Vocês viram aí Que ela ama Perfuma no Ancielo Também o vídeo Também o vídeo Da sua coleção É que eu também Vou reagir em breve Aqui no nosso canal Tá Um super beijo A todos Até os próximos vídeos Bye bye Tchau Tchau Tchau